Tapa ouvido o fusão que não encara a verdade Tô aqui branco favela, rimador de atrocidades Tô tiro no escuro que acerta a veia horta Luchando que bebe sangue batendo a sua porta O escritor do terror, Fred Kruger, serial killer terrorista que explode O avião que vai pra Disney, o de menor armado Com cacô de vidro, furando o ouvido do seu filho Vim pra escandalizar, assustar, chocar Já tô dentro da sua casa, não pode me censurar Vou levar o craque pra escola do Mauricinho, oficial safado Transformar num morto vivo, te afogar no veneno que inunda a favela Jogar tua mulher pros ladrão dentro da cela Quero ver o sangue escorrer do bairro nobre Juiz, delegado, empresário, passa fome Não sei de acreditar em um mundo harmonizado Promessa para o pobre, fortuna pro milionário Se for pra seu ladrão, que morre antes dos vinte Que abre seu cofre, explode com dinamite Antes quero assistir seu velório na Globo Morreu o famoso, coitado tão novo Sou a fase terminal, o câncer maligno Seu pior inimigo manipulando seu destino Sou a cura interior, seu dinheiro não pode comprar O assassino de aluguel muito bem pago pra te matar Sou raquite com faminto pra quem você negou comida Só que agora eu quero mais Seu dinheiro e sua vida escorre sangue do ouvido O sistema covarde Aqui é branco, favela, rimador de atrocidades Branco, favela, rimador de atrocidades Prometo rimar a verdade, nada mais do que a verdade Branco, favela, rimador de atrocidades Terrorista verbal contra o sistema covarde Branco, favela, rimador de atrocidades Prometo rimar a verdade, nada mais do que a verdade Branco, favela, rimador de atrocidades Terrorista verbal contra o sistema covarde O alojado, o leproso, a prostituta, a garrafada na cara, a coronhada na nuca Sua sexta-feira três e seu azar, o terror do sistema rimando pra matar Homem-bomba implodindo a nata da sociedade, sou quem põe no porta-malo o viadinho do shopping Não sou manipulável pra marionete, não sirvo, impenso o lixo da TV Sua moda não sigo, reverencio a favela dela, sou mais um discípulo Meu valor não está na cor, dinheiro ou estilo, mas os meus ideais daquilo que acredito Já que não posso ver a paz na periferia, assino um plano funerário pra toda sua família Rosto sem beleza, monstro rimador, doutor sistema Para o mundo me criou, num local de desigualdade extrema Canção de luxo, amontoado de madeira, descobri o McDonald's no lixo da estação Meu primeiro McLanche, garimpei no latão, mas alegria pelo lanche acabou dentro do luxo Comentário que eu ouvi, olha parece um bicho, seria diferente se você abrisse o cofre Lembrar-se da favela, ajudar-se o pobre, mas prefere investir na bolsa de valores Se prepara pra acordar no cativeiro dos horrones, vai aumentar sua fortuna Constrair o império, leva seu dessoro maldito com você pro cemitério Um dia eu te tomo, nem que seja no inferno, aí vai sentir o que é a tortura de verdade Conhecer pessoalmente o rimador de atrocidades Branco, favela, rimador de atrocidades Prometo rimar a verdade, nada mais do que a verdade Branco, favela, rimador de atrocidades Terrorista verbal, contra o sistema covarde Branco, favela, rimador de atrocidades Prometo rimar a verdade, nada mais do que a verdade Branco, favela, rimador de atrocidades Terrorista verbal, contra o sistema covarde Granada, pino, puxado, contagem, bomba, relógio Ponto desconto em você, minha fúria, meu ódio Te apresentar a miséria, a fome e a humilhação A estiga da nóia, a solidão da detenção O medo, a troca, me tira o barraco em chama Cuida do bala perdida, dorme debaixo da cama A encher de um esgoto, o fedor da valeta A perna cheia de bicho, a adrenalina da treta É elite, vocês não pagam o veneno Se preocupa somente, se as ações tão rendendo Mas a revolta tá solta, e você tá na mira O mano que passa fome, contra você já conspira Planeja o assalto, sequestro, movido a ira Vai lá, engatilha, porque atira Deixe o rosário de lado, não pede pelo amor de Deus Seu Deus é o dinheiro, e agora ele é meu O monstro odioso, cão raivoso Vai separar sua cabeça do corpo Não quero mais seu trocado, o resto do seu almoço Hoje eu sou ladrão, cinco, sete, audacioso Apossino, sequestro, assassinato Pablo Picasso pintando, seu futuro fracasso Revoltado é claro, irreverente talvez Se trampasse no inferno, funcionário do mês Sou a sequela, maldita, doença degenerativa Cicatriz do sistema, sobrevivente Aziz, a dor contida na minha voz Base com sangue criada Não defende a mansão, com segurança privada É o incentivo à favela, a verdadeira guerrilha União dos pobres, contra a playboy burguesia Vindo das ruas da noite, som que invade a cidade Branco, favela, rimador de atrocidade Branco, favela, rimador de atrocidade Obrigado.